Oi pessoal, meu nome é Maria Angélica e hoje no Vamos Ler tem mais um sorteio porque eu sou a louca dos sorteios O Vamos Ler, canal dos sorteios Antes de mostrar quais são os livros que eu vou sortear essa semana Eu só queria lembrá-los de que hoje, dia 30, sai o resultado do sorteio número 7 que eu fiz na semana passada Com os dois primeiros livros da série da Senhorita Peregrini E fiquem atentos às minhas mídias sociais porque eu não vou falar em vídeo quem foram os vencedores, ok? Então hoje eu vou sortear a duologia completa de Mind Games da Kirsten White Que contém Mind Games e Perfect Lies Eu sei que vocês já devem estar ficando craques nisso, mas pra participar basta preencher as exigências do appzinho do Hufflecopter Eu vou colocar o link aqui embaixo A única exigência que é obrigatória é ser inscrito no canal Todos os outros são opcionais Só vale lembrar que você pode ter mais chances de ganhar se você twittar todo dia sobre o sorteio Mas tem que usar o appzinho pra fazer isso porque senão ele não contabiliza que você fez esse tweet O sorteio vai até o dia 9 de outubro às 18 horas ou 6 horas da tarde Eu vou anunciar o vencedor nas minhas mídias sociais Ou seja, não vai ter vídeo anunciando o vencedor O resultado vai sair então no Twitter, no Face, no Insta, no Tumblr e no Snapchat Além disso eu também vou enviar um e-mail para o vencedor solicitando o endereço de envio para eu enviar os livros Eu sempre chego nessa frase e me enrolo, não sei porquê Fica meio redundante Mas enfim Pessoal, prestem atenção nas regras do sorteio E eu desejo muito, 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 muito boa sorte para os participantes Como sempre, se vocês gostaram, deem like aqui embaixo Se inscrevam no canal Me sigam no Twitter, no Face, no Insta, no Tumblr, no Snapchat Sejam meus amigos no Goodreads e no Scooby E nos vemos no meu próximo vídeo Beijo Oi pessoal, meu nome é Maria Zé E hoje nós vamos ler bem o meu livro de 2016, livros 21 a 25